Entre os dias 27 e 29 de janeiro, o Museu de Arte Moderna do Rio recebe uma exposição fotográfica que pretende revelar ao público detalhes únicos e nunca antes vistos dos majestosos desfiles das escolas de samba que acontecem anualmente na Sapucaí. A exposição é idealizada pelo fotógrafo e artista italiano, Riccardo Giovanni. Em O Carnaval Que Ninguém Vê, o encanto da arte fotográfica na Marquês de Sapucaí, o público é impactado com cerca de 50 telas de grande porte que exibem com riqueza de detalhes toda a magia do carnaval. Momentos de emoção, alegria, garra e fé que são eternizados em painéis que ganham status de obra de arte. O artista explicou que a mostra é resultado de um trabalho de 8 anos, fotografando desfiles e aprimorando técnicas para ampliar o nível de detalhamento das fotografias. Ricardo, que é um apaixonado pela cidade maravilhosa, falou um pouco da sua relação com o Rio e sobre a importância de levar o carnaval ao status de arte plástica. A televisão mostra o evento, a animação, cores. De longe você vê o carnaval em todo. Mas não vê os detalhes das pessoas nos desfiles, quando uma pessoa chora, quando uma pessoa ri, não vê nada disso, alegria. Fui convidado a mostrar essas fotos fora do Brasil mil vezes, só que eu nunca quis. Eu faço a primeira vez, tem que ser no Rio de Janeiro, onde o carnaval nasce, e um museu de arte para valorizar o carnaval como arte. Esse trabalho que você está vendo, cabe em um contexto maior, cabe em um contexto que mostra a cultura carioca. Eu já publiquei livros, eu sempre falo, sempre falo, que se todo mundo fosse um pouco mais carioca, teria menos guerras, mais alegria, mais felicidade, mais amor. Alguns personagens estampados nas telas participaram do coquetel de inauguração da exposição. Rodrigo Nascimento, ator e passista da Imperatriz Leopoldinense, e Wilson Neto, que representou o Rei Momo entre os anos de 2014 a 2016, e nos carnavais de 19 e 22, falaram sobre a emoção de terem momentos tão particulares, eternizados em forma de arte. E sobre a necessidade de se olhar o carnaval, também sobre o ponto de vista de quem trabalha e vive dessa manifestação cultural. Quando a gente vai para a avenida, a gente vai para a avenida com, vamos dizer assim, querendo de fato fazer acontecer, né? Isso defendendo o nosso pavilhão, defendendo a arte, que é o carnaval, e quando você se depara com uma, vamos dizer, um privilégio desse, né? De estar, de repente, da Sapucaí, numa exposição, isso é maravilhoso. Aqui, acho que muito registrado, confirmado, a espontaneidade do Carioca, o que a Corte Real representa a essa cidade maravilhosa. Tento eu mudar sempre a concepção das pessoas, que carnaval não é só uma festa, carnaval tem muitos artistas que põem comida sobre suas mesas através desse trabalho, então, mais do que nunca, a gente encarar com profissionalismo, alegria e com fraternização, que é o verdadeiro sentido do carnaval. Além das obras de arte, a exposição também vai contar com palestras que pretendem discutir o carnaval como um modelo de negócio que seja sustentável durante todo o ano. O Carnaval Summit contará com painéis de discussão sobre temas relacionados à grande festa. Profissionais do setor da economia criativa, das próprias escolas e pesquisadores estão entre os convidados. Para a diretora da Pronto RJ, a agência cultural que organiza o evento é fundamental encarar o carnaval como um business, que seja capaz de fomentar toda a cadeia produtiva do evento, gerando empregos e novos modelos de negócio para além dos dias de desfile. O Carnaval Summit, que vai ser a continuação dessa programação, traz esse outro olhar para a reflexão, trazendo temas muito importantes, como falada do carnaval sustentável, falada dessa economia criativa de forma pelo viés da indústria, porque a forma como a gente trabalha o carnaval, a perspectiva é pelo viés da indústria. Isso que vai fazer com que as escolas se tornem sustentáveis. Então a gente vai trazer esses temas, como trabalhar isso de uma forma criativa e cada vez mais entendendo que a cultura precisa ser autossustentável, uma ópera, um balé e por que não o carnaval? O carnaval precisa. A exposição O Carnaval Que Ninguém Vê é gratuita e fica aberta ao público entre os dias 27 e 29 de janeiro, das 10 às 18 horas, no Museu de Arte Moderna. As palestras de discussão do Carnaval Summit ocorrem na sexta, às 19h30, com o tema Carnaval, Negócio, Cases de Sucesso, e no sábado, às 10h30 da manhã, debatendo o Carnaval, Política e Religiosidade, e às 14h, a História Social do Carnaval. Legenda Adriana Zanotto